Música Durante a reunião da Comissão de Agricultura, os parlamentares discutiram a situação da febre aftosa em Santa Catarina e no Paraná. Enquanto os catarinenses trabalham para manter erradicado o problema, o estado vizinho quer deixar de vacinar os animais. E isso colocaria em risco os certificados de Santa Catarina como zona livre da aftosa. Nós temos garantia, o estado do Paraná está preparado para poder abrir mão dessa vacinação. Qual é a posição do Ministério da Agricultura? O Ministério da Agricultura tem conhecimento das condições do estado do Paraná de abrir mão dessa vacinação? Na reunião foi proposta a indicação do deputado Moacir Sopelsa para compor um fórum catarinense de combate aos impactos agrotóxicos e transgênicos. A Comissão de Agricultura discutiu ainda uma moção que pede a manutenção do CIRAM, órgão de meteorologia de Santa Catarina, na Secretaria de Agricultura. O governo pretende deslocar os profissionais para a defesa civil. O documento foi aprovado, mas os parlamentares defendem uma discussão mais ampla antes da decisão final. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto